Banda 007 Banda 007 E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece A champanhe quem banca é o cabeça branca é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca é o cabeça branca Legenda Adriana Zanotto